Música Você acabou de ver aí a promoção presente na sua vida que vai rolar sorteio no dia 11 de outubro, véspera do dia 12. E o que tem dia 12? Dia das Crianças, mas também é dia de comemoração à Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Por isso que é feriado nacional, minha gente. Não é porque é dia das crianças, não. É porque é dia da Padroeira do nosso país. E a paróquia de Nossa Senhora Aparecida aqui, de nossa cidade, já se prepara para o grande dia, 12 de outubro. As programações festiva e religiosa já estão definidas. Inclusive, neste sábado, agora, vai ter um leilão de gado virtual. E para falar sobre esse assunto, é que eu recebo aqui em casa o Padre Júlio Silva. Boa tarde, Padre. Seja bem-vindo aqui à minha casa, viu? Que é sua casa também. Obrigada, Tati. Boa tarde. De fato, por me deixar sentir em casa. E também saúdo todos os telespectadores que nos acompanham. E que alegria, né? Preparar mais uma vez a festa de Nossa Senhora Aparecida. Pois é. E esse ano com novidades, né? Leilão de Gado Virtual. Primeira edição que a paróquia realiza um leilão virtual. Como é que vai ser, Padre? Vai ser nesse sábado? O que a gente está esperando? Qual é a expectativa? O que vai ter? Muito bem. Acho que nenhuma ideia nasce do nada, né? A nossa região aqui e as outras cidades já realizam o leilão. Porém, a paróquia Nossa Senhora Aparecida é a primeira vez. Então, é claro que foi um grande desafio organizar a equipe, motivar a equipe. Mas, ao mesmo tempo, foi um desafio muito bom. Porque o povo respondeu e a generosidade dos devotos foi imensa. Verdade. Que bacana. E como é que vai ser agora nesse sábado? Onde eu acesso? É uma rede social? É um site? Como é que eu participo? Sim. Então, nós dividimos o leilão em duas etapas. Para que todos possam participar. Desde os pecuaristas, como também o povo devoto, né? Então, todo mundo pôde ajudar de alguma forma. Porque você pôde doar tanto animais, né? Novilhas, cavalo, carneiro, porco. Como você pôde doar também artesanato, imagem customizada. Você pôde doar também delícias, né? Teve tantos pratos gostosos, já prometidos, que estão para chegar. Então, todo mundo pôde participar, né? De alguma forma. Isso que foi a beleza, né? A comunhão dos devotos na confecção da festa. Então, agora, sábado, inicio de animais. Sábado agora. Vai entrar nas plataformas digitais da paróquia. No Facebook, como no YouTube da paróquia Nossa Aparecida, às 14 horas. E aí vai até as 17 horas, que é o esperado, né? E tanto agora, dia 2, neste sábado já, nós estamos às vésperas, como também no de prendas, no dia 9. Maravilha. Depois, padre, do dia 9, logo já vai ser a semana em que vamos comemorar o dia de Nossa Senhora Aparecida. Como é que está a programação religiosa para esse ano? Dia 9 não, dia 3. Por isso que eu falo que nós já estamos às vésperas, porque dia 2 é o leilão de animais. Mas dia 3 começa o novena, que são nove dias, né? Então, de 3 a 11, nós vamos receber padres da região, que vão nos ajudar a rezar. E aí, então, nós vamos começar sempre às 18h30 com o Santo Terço e às 19h com a Santa Missa. Ah, importante o senhor falar, porque às vezes a comunidade fica à espera do dia 12 de outubro, né? O dia de Nossa Senhora, mas na realidade, a programação religiosa começa muito antes. Dia 3, então. No domingo, domingo agora, dia 2, sábado temos o leilão. No domingo já inicia a novena. Exatamente. Vamos reforçar. A novena começa no domingo, dia 3, que horário? Então, sempre às 18h30 o Santo Terço e às 19h a Santa Missa. Vai ter na versão virtual também ou somente indo pessoalmente até a paróquia? Também vai haver a transmissão da Santa Missa no Facebook e no YouTube. Maravilha. E depois, padre, feito a novena, esses nove dias de preparação, para o grande dia, dia 12 de outubro. Que, aliás, até falávamos isso nos bastidores, né? Os devotos de Nossa Senhora Aparecida, muito acostumados com missa campal, centenas de fiéis para o lado de fora, né? Porque mal caberia do lado de dentro. Aquelas missas que abarrotavam as ruas de tantas pessoas e, infelizmente, em meio a uma pandemia, isso não será possível, né? Mas nem por isso não haverá missa. Como é que vai ser esse ano, padre? É, de fato, Tati. Nos outros anos, nós fazíamos a grande concentração dos devotos no ginásio esportivo, Cassi da Acre. Depois, vinha a improcessão solene, a luz de vela e concluímos com a consagração na frente da igreja, né? Então, agora, esse formato não pode acontecer para não gerar aglomeração e celebrarmos com responsabilidade. Por isso, foi pensado seis horários de missa. Ou seja, de duas em duas horas, vai estar acontecendo a Santa Missa. Cada horário, um padre da nossa cidade estará responsável. Fica até meu agradecimento pelos nossos irmãos sacerdotes nesta comunhão dos devotos. Então, vai ser seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis e dezoito, né? E aí vai ser necessário, vai ser importante o agendamento. Então, iniciando agora a novena, nós já estaremos agendando todos os dias, na secretaria ou no plantão da missa, para o dia doze. Para que a gente consiga, então, reunir todos os devotos ao longo do dia doze, destes seis horários de missa. E isso ocorreu no ano passado também, né? A questão do agendamento, cadeiras limitadas, espaçamento, álcool em gel. Isso também teve no ano passado. Teve, deu muito certo, né? Graças a Deus, foi muito organizado, todo mundo celebrou com muita responsabilidade. Teve voluntários que higienizaram o espaço de uma missa para outra. Então, eu só tenho que agradecer. Acho que o mais bonito da festa da padroeira é perceber o rosto de muita gente dando sua contribuição, dando seu algo a mais. E a festa, ela tem a sua grandeza, a sua beleza, porque muita gente participa. E nesse ano, a capacidade está maior que a do ano passado, em virtude das flexibilizações dos decretos e também da vacinação. Sim, com certeza. Não só na flexibilização do decreto, como a tensão também, né? O ano passado, nós estávamos nessa tensão, nessa espera da chegada da vacina. Então, agora, a gente, com muito mais responsabilidade, mas com mais tranquilidade, podemos celebrar. Até o ano passado, nós não tínhamos feito a tradicional quermesse, só teve delivery, né? O pessoal vinha e buscava. Esse ano, não. Esse ano vai ter a quermesse, né? Dez, onze, doze. E a quermesse, tudo aquelas coisas gostosas de quermesse, quibe, cachorro quente, mini pizza e tudo mais. Mais espetinho, o famoso pastel. Então, tudo isso vai ter uma praça ali. A prefeitura nos ajuda nesse sentido, colocando na rua, fecha a rua, faz ali uma tenda, então, aberta com o espaçamento das mesas. Então, esse ano, a gente vai avançar um pouquinho mais até na questão social. Que bacana, porque ano passado, como que a comunidade sentia a falta disso, né, padre? Exatamente. Então, dez, é domingo? Isso. Então, dez, domingo, domingo, segunda, terça. Exatamente. É o dia de Nossa Senhora Aparecida. Outra questão, padre, a comunidade devota era acostumada também com aquela tradicional peregrinação até as margens do rio Sucuriú, para depois as embargações de alguns devotos e rezando o terço. E isso, esse ano, também não terá. Não terá. Tem coisas que são emocionantes e é uma promessa para o ano que vem, se Deus quiser, que estaremos em outro cenário, não este, né, que infelizmente nós passamos juntos, que foi a pandemia. E aí nós não podemos fazer, porque esse evento, que é o Passeio Náutico, reúne passeio ciclístico, né, o pessoal vai de bicicleta, tem o pessoal que vai dez quilômetros também caminhando, e depois lá tem o Café da Manhã, Santo Terço, depois o pessoal tem o passeio com os barcos no rio Sucuriú, e tem também toda essa grandeza, né, e beleza no entorno deste rio que é maravilhoso, né? Padre, eu espero ano que vem receber o senhor aqui também às vésperas da novena, dos leilões, para falar da agenda e anunciar o Passeio Náutico 2022, viu? Para mim é um prazer, né, porque como eu tinha dito no início, né, você sempre me deixou, me fez me sentir em casa, né? Então é sempre uma alegria retornar aqui, com certeza estarei sim. Alegria nossa, Padre, muitíssimo obrigada. Pode contar comigo como devota e estarei por lá, se Deus quiser. Foi um prazer recebê-la, viu, Padre? E até mais, prazer. Bom, a casa sua vai ficando por aqui, já deu minha hora, mas deixa eu agradecer aquele recadinho de todos os dias, o bom gosto do nosso querido Eliseu Júnior da loja Estrela Casa e Decor, pois é, ele que nos ajudou com o cenário aqui de casa. Uma loja linda de imóveis e decoração que pode também te ajudar aí na sua casa. Dá um pulinho lá, rua João Silva, número 929, no bairro Lapa. Um abraço pra você, Eliseu, um beijo carinhoso. E, gente, vou indo, na sequência, pulseira de prata. Meu amigo, pulseirinha já tá aqui no estúdio, as postos. Tchau, tchau e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.